É isso aí rapaziada, aulas via WhatsApp Emerson Brasa, beleza rapaziada? Vou tá explicando pra vocês aí, agora o campo harmônico, beleza? Campo harmônico de dó maior, beleza? Esse grupo aqui vai ser divulgado, essa aula aqui vai ser divulgada no YouTube e no Facebook. Você quer fazer as aulas comigo, as aulas teóricas e aulas práticas, beleza? Em grupo ou individual, meu WhatsApp é 1194CF282488, beleza? Valeu, valeu hein rapaziada? Vamos lá então, campo harmônico de dó maior, vou escrever aqui, primeiramente a escala de dó maior. Se você não sabe a escala de dó maior, compre os meus cursos que lá tem, tem curso de campo harmônico, tem curso no geral lá, hein rapaziada? Batida, sambirredo, etc. Então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, beleza? Essa aqui é a escala de dó maior sem nenhum acidente, beleza? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e volta no dó, né? Então, pra gente formar o campo harmônico, a gente tem que pegar a tríade. O que seria a tríade? A tríade é o intervalo aqui, ó, 1, 2, 3. Vou explicar de um jeito fácil pra vocês entenderem, ó. Conta do dó mais 3, ó, 1, 2, 3. Dó, mi. Do mi, mais 3. 1, 2, 3. Beleza? Do sol, sol, 1, 2, 3. Beleza? Então eu tô explicando de uma maneira simples pra rapaz entender. Então dó. Temos o dó. Do dó, pulando o intervalo, vai dar o mi. Então vamos pegar o mi, vamos jogar o mi aqui embaixo, beleza? Do mi, o intervalo pulando ali, vai dar o sol, beleza? Que é o intervalo da tríade. Beleza, rapaziada? Formando aqui, pegou o dó, o mi e o sol. Agora vamos pegar o acorde de ré. Ré, pulou uma, é o fá. Então vamos pegar o fá, vamos colocar o fá aqui, ó. Fá, 1, 2, 3. Lá. Explicando de um jeito simplesinho pra rapaziada entender. Sem explicar da forma técnica, beleza? Mi. Do mi, já sabemos que é o sol. Então vamos colocar o sol aqui embaixo. Sol, já sabemos que é o si, ó. Já tá marcado lá o si. Beleza? Fá, já sabemos que é o lá. Lá. Si não é, volta para o dó aqui. Dó. Beleza? Agora pegar o acorde de sol. Sol, sabemos que vai para o si. Então vamos pegar aqui o si. Si, pulou uma aqui, é o dó. Vai para o ré aqui embaixo, aqui é o ré. Lá. Não é o si, é o dó. Então já sabemos que é o dó. Do dó, o intervalo volta no mi. Beleza, rapaziada? O si, pulou o dó, vai para o intervalo de ré. Ré. Pulou o mi, o intervalo de fá. Beleza? Então, se cortar o vídeo aí, vou estar emendando o vídeo pra vocês do WhatsApp aí, beleza? Mas o pessoal do YouTube, do Facebook, tá recebendo normalmente esse vídeo aí. Beleza? Então aqui formou, aqui é a tônica, que é o primeiro grau, né? A tônica. Aqui é o terceiro grau, que é a terça. E aqui é a quinta, que é a dominante. Então, dó, mi e sol. Essas três notinhas aqui formam o acorde de dó maior. Beleza? Fazendo a matemática aqui, ó. Beleza? Fazendo essa matemática aqui, ó. Primeira, terceiro e quinto grau. Dó, mi e sol é igual a um dó maior. Ré, fá e lá vai dar igual o quê? A um ré menor. E não ré maior. Porque o ré maior, a tríade do ré é o fácil serido, que é maior. Mi, sol e si vai dar um mi menor. E não um mi maior. Beleza? O intervalo aqui também. Fá, lá e dó vai dar um fá maior. Sol, si e ré vai dar um sol maior também, rapaziada. Lá, dó e mi vai dar um lá menor. Beleza? Si, ré e fá vai dar um si. Podemos chamar de si diminuta. Beleza? É a única variação que tem ali. Si diminuta. Beleza? Então esse aqui é o campo harmônico de dó maior, rapaziada. E aí, o que eu faço com esse campo harmônico de dó maior agora? O que eu vou fazer com esse campo harmônico de dó maior? Porque muita gente pergunta aí, pô, eu tenho que aprender o campo harmônico. Por que o campo harmônico? O campo harmônico é 90% das músicas são tocadas, baseadas no campo harmônico. Beleza? Deixa eu pegar o cálculo aqui. Então, opa, tô caindo aqui. Então 90% das músicas são baseadas nesse campo harmônico aqui, ó. Dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor e si. Se você toca uma música em dó maior, provavelmente ela vai conter essas notas aqui na sequência. Você pode avaliar, vai lá nos cifras aí, não sei. Pega uma música cifrada, pega os acordes dela, da música em dó. Você vai ver que tem todos esses acordes aqui, a maioria. Beleza? Então eu vou estar tocando pra você na sequência aqui. Dó, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor, si diminuta e o dó pra voltar aqui. Beleza, rapaziada? Pra finalizar. Beleza? E agora, tocando, variando essas notas aqui, eu posso tocar variando também. Do dó, eu posso ir pro mi menor, posso ir pro sol, posso ir pro lá menor, posso ir pro menor novamente, posso voltar pro lá menor, posso fazer o fá, posso fazer o si diminuta, volto pro dó, faço o mi menor, faço o sol, faço o fá, faço o sol maior. Você pode ver que o campo harmônico, ele não sai fora, não sai fora da nota. Se você bater um acorde que não tem nada a ver, você já viu que já mudou o timbre, já mudou o acorde aqui, já saiu fora do campo harmônico, entendeu? Toquei o ré, já saiu fora do campo harmônico. Então o que seria campo harmônico? Campo harmônico é um lugar onde as pessoas vivem em harmonia. Aqui no caso são os acordes que vivem em harmonia. Isso aí é a parte de campo harmônico de dó maior. Beleza, rapaziada? Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí e faça as aulas comigo via WhatsApp. 9472-82488. Beleza? Valeu, valeu!